Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Legend of Mana Agora mais uma vez estou indo aqui em direção a cidade de Jail Que é essa missão maneirinha, é essa missão maneirinha Não tão maneira quanto caçar dragão né, obviamente Mas é maneirinha Agora eu tenho que ir lá para a área onde tem os bares, o bar quer dizer E falar com o garçom Como você está indo? Você sabe, todos os bartenders tem um barril em sua alma Haha, eu acho que você vai ter que ser um bartender para entender Agora que ele falou sobre o barril Eu vou ter que ir agora em direção a Gato Grotos A cidade está um pouco longe de mim, mas rapidinho chego nela Ah, cheguei já Agora eu vou aqui em direção aos Dungeons Pera aí pra lá E vou indo aqui pra esquerda Enfim, eu tenho que rodar por aqui até achar uma sala que está cheia de freira Na verdade eu estava fazendo errado É, você primeiro segue pra cachoeira Aí depois que você estiver na cachoeira Você vem pra cá e clica pra ir no Dungeon Você tem que vir lá do lado esquerdo Se não só tem que atravessar o Dungeon inteiro Pra merda nenhuma Mata, mata, mata Continua seguindo aqui Ele mata os passarinhos Na época de rodear o Skyline O que aconteceu com aquele... Ele não apresenta o matador de passarinhos? Eu sempre achei muito doido esse programa, né? Que tipo, é TV Cultura Opa Um coelho estranho veio aqui e bebeu todo o nosso elixir Sem o elixir a maioria dos rituais não podem ser realizados O abençoado elixir Finalmente Essa missão Agora Agora eu tenho que sair daqui e voltar pra jail O que aconteceu pra trocar ideia com aquele... Com o garçom O caramba Ah! Eu tô com tanto sono O que você está olhando? Ah! Eu... Tem um monstro aqui no me atacar Ah! Eu tô com tanto sono Eu preciso me defender Antes que ele me pegue Opa! Que delícia! Hum! Como eu queria socar esse cara antes Ah! Ficou imortal Pô! Obviamente teria uma bomba, né? Esse cara é um babaca Tira Deve no meia Ali é o que eu disse Que doido Que doido Quase Que doido Os dois Que doido Que doido Ah! Que doido Um Que doido Que doido Que doido Que doido Que doido não fica desacordado, mas para um coelho estranho, chato, bíblico, de elixir, com sono, caramba, patro, ele até que bate bem, agora sim eu preciso ir em direção a Jail, esse bicho está legal muito menor que o seu, é porque você está lidando muito tranquilamente com eles, vou aqui entrando na cidade de Jail, e vamos novamente aqui em direção ao bartender, meu mestre trabalha em Lúmina, ele me ensinou tudo, eu fui capaz de ter um barril na minha alma, graças a ele, então acho que eu tenho que ir para Lúmina agora né, chegando aqui na cidade de Lúmina, eu vou para o ponto esquerdo aqui, acho que está na escada de cima, é isso mesmo, eu posso compartilhar uma história interessante com você? Pode, aqui em Lúmina nós também fazemos elixir para saciar a sede dos viajantes, eu quero te contar a história atrás do nome dessa taverna, a quantidade de mistura dentro do barril vai diminuindo conforme o tempo, nós acreditamos que os espíritos não podem esperar, então eles ficam bebendo um pouco, você sabe porque eu deixo eles fazerem isso? Não, apenas aqueles com o barril nas suas almas podem entender isso, é difícil explicar exatamente o que isso significa, como as coisas estão indo para você? Então eu tenho que falar Yep, você deve ter um barril na sua alma também, e eu consegui um barril na minha alma, como as coisas estão indo para você? É, era só isso que eu tinha que fazer, quando ele perguntar se faz sentido para ele, você falar que é isso aí, agora tem que ir em direção a Duma Desert, aí eu tenho que andar por aqui até eu achar alguma coisa para poder encher o meu barril, mas cheia no momento, só tenha paciência E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí aí Vou pegar os três ele.. Pegou não, só pegou dois mas tudo bem Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, errei os dois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.